Olá, tudo jóia? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso OAB na TV, mais uma edição desse programa que tem sempre o objetivo de aproximar os advogados, as advogadas, o público em geral da OAB Bahia. A gente sabe da importância do trabalho dos advogados e a gente está aqui hoje para falar de uma temática também muito importante. Você que acompanha sempre o nosso programa aqui através da TV Alba e também através das redes sociais, sabe que a gente procura cada semana variar esses temas, essas entrevistas, sempre dando oportunidade aos integrantes das comissões participarem aqui de forma ativa. Hoje, por exemplo, a gente vai trazer um dado muito importante fornecido pela Comissão da Mulher Advogada e olha, presta atenção, dados da Associação Internacional de Advogados apontam que uma em cada três advogadas e um em cada 14 homens advogados já foram assediados sexualmente. E olha só, uma em cada duas mulheres entrevistadas e uma em cada três homens entrevistados também já sofreram assédio moral. É um tema muito sensível, às vezes a gente está ali com ele implícito, né? No nosso dia a dia, no ambiente empresarial ou de repente em uma audiência, no trato com o cliente e a gente precisa entender e saber como lidar com essa questão. Por isso, a minha entrevistada de hoje já está aqui a postos e conectada, é a doutora Daniela Portugal. Ela que é presidenta aí da Comissão da Mulher Advogada e que vai debater com a gente essa temática. Dani, seja bem-vinda de volta aqui ao nosso programa e para falar de um tema também tão importante. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, Milena. Eu gosto muito do seu programa, de acompanhar as temáticas que são colocadas aqui. Eu acho que existe realmente um diálogo entre as atividades do AB que tem finalidade social e a sociedade de uma maneira geral, com informação, com informação relacionada a temas relevantes. Então, para mim, uma felicidade estar aqui e ainda mais para falar de um tema tão importante que é o assédio e as suas várias nuances. E você que está acompanhando, é bom ficar ligado porque a OAB está lançando essa importante campanha que é a OAB contra o Assédio. E aí eu já queria saber do que se trata essa campanha, quando será o lançamento, o que vai acontecer especificamente para alertar as pessoas com relação ao assédio, Dani? Bom, a gente já havia realizado na gestão passada pesquisas com o objetivo de apurar e de quantificar a prática de assédio contra homens e mulheres, advogados e advogadas, dentro do exercício profissional. das mais variadas espécies, assédio moral, assédio sexual, práticas de importunação sexual. E a gente já tinha constatado um número grande de pessoas, como você já colocou aqui no início da entrevista. Daí a necessidade de a gente buscar criar mecanismos de controle. Porque, em grande parte dos casos, a vítima no assédio, ela não faz nada. Ela não busca a OAB, ela não busca outras vias de controle, não vai buscar uma delegacia, não vai buscar o Ministério Público. Então, a vítima simplesmente não faz nada por medo de sofrer algum tipo de retaliação, de sofrer consequências, caso ela venha a tornar público o assédio sofrido. Daí a necessidade de se criar um canal direto de contato. E foi com esse objetivo que a OAB criou a Ouvidoria da Mulher Advogada. Por que a Ouvidoria da Mulher Advogada? Porque a gente sabe que, por mais que as práticas de assédio sejam direcionadas tanto a homens quanto a mulheres, são as mulheres as vítimas mais frequentes dessas práticas. Daí a necessidade de uma ouvidoria especializada para a mulher. Para que essa mulher seja ouvida por mulheres, não se sinta intimidada a buscar o AAB enquanto um dos possíveis canais de controle. E essa ouvidoria estará preparada para receber essa mulher advogada, assim como essa estagiária de direito, vítimas ali de assédio, para que elas sejam devidamente ouvidas e os fatos sejam apurados, processados e, respeitando todo o trâmite legal e direito de defesa, punidos, eventualmente, os responsáveis por essas práticas. Os homens advogados também poderão buscar a OAB. Existe um canal direto também de contato com a OAB através dos nossos tribunais processantes. O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, ele vai dar o efetivo processamento do feito. Mas, no caso da mulher advogada, das estagiárias, a necessidade de um canal específico de controle voltado para mulheres, para ouvir mulheres e acolher mulheres, se tornou ali algo muito visível, dada a subnotificação e ao temor maior e, especialmente, ao fato de serem as mulheres as vítimas preferenciais nessa prática. Não apenas no assédio sexual. É isso que eu queria te perguntar, Dani. E aí, convoco você que está em casa até a participar com a gente, mandando sua mensagem, interagindo aí nas redes sociais, encaminhando essa transmissão aqui para seu amigo, para sua amiga. Porque o que eu percebo muito é que as pessoas desconhecem o que é o assédio moral. A gente falou dessa subnotificação. As pessoas se sentem constrangidas, sim, principalmente as mulheres, mas, muitas vezes, não identificam ali a prática. Então, eu queria saber se existe um trabalho mesmo de alerta, de conscientização, para que essas mulheres saibam quando elas estão sendo vítimas do assédio moral ou sexual e o que é mais comum, na sua opinião, de acontecer. Com relação a esses dados que vocês pesquisaram, a maioria das vítimas, sim, são mulheres, mas é mais assédio moral, é mais assédio sexual? Elas já têm, assim, uma noção do que está acontecendo e de que forma devem lidar? Perfeito. Bom, a campanha da OAB, ela envolve não apenas a criação de uma ouvidoria enquanto canal específico de escuta para mulheres, mas também uma série de ações. Dentre essas ações, o lançamento, realmente, de uma campanha que tem também um caráter informativo. É muito importante que advogados e advogadas tenham consciência, tenham conhecimento do que seriam as várias práticas de assédio para que, a partir dali, a partir da consciência, a gente possa pensar com muito mais eficiência no ponto de prevenção das modalidades de assédio. Tem vários tipos e tem até classificação, embora as pessoas não saibam, né? Exatamente. Então, quando a gente fala do assédio moral, o assédio moral, ele realmente é a modalidade mais comum de assédio. Vai se dar através de práticas abusivas reiteradas, sistemáticas, dentro do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, vamos supor aqui um escritório de advocacia em que sempre se precise delegar a algum estagiário ou algum advogado a função de comprar itens no mercado que estejam faltando ali na dispensa do escritório, que é uma situação que é apresentada de forma bastante comum. Sempre esse tipo de tarefa vai ser designada a uma mulher, seja uma estagiária, seja uma advogada. Quando não houver um funcionário especificamente designado dentro do corpo do escritório para tal fim. Então, quando eu preciso desviar algum dos meus funcionários de sua função para a realização de práticas de trabalho de serviços gerais no escritório, normalmente isso vai recair sobre mulheres. Ou quando você passa a trabalhar com metas abusivas no ambiente de trabalho, quando você passa a excluir reiteradamente um funcionário de suas atividades de trabalho. Normalmente são as mulheres as vítimas mais frequentes. Na nossa pesquisa, a gente identificou que é o dobro de mulheres que sofrem assédio moral, que sofrem assédio moral em comparação ao número de homens que vão ser vítimas da mesma prática no exercício da advocacia ou do estágio em direito. Então, as mulheres são as vítimas mais frequentes do assédio moral, assim como são também as vítimas mais frequentes do assédio sexual, esse que vai estar ali caracterizado por uma prática abusiva de constrangimento, porém voltada especificamente ao desejo, por parte do agressor, de se satisfazer sexualmente. Então, a prática de assédio sexual, ela está ali especialmente caracterizada por um constrangimento gerado à vítima, no intuito de obter algum tipo de vantagem ou satisfação de conotação sexual. Pois é, minha gente, essa maravilhosa que está trazendo aí todos esses esclarecimentos é a doutora Daniela Portugal. Você que ligou a TV agora, que está acompanhando o nosso programa também pela internet, pelo YouTube da nossa TV Alba, a gente está falando sobre assédio moral, sobre assédio sexual, sobre uma importante campanha lançada pela UAB Bahia, e a doutora Daniela Portugal, que é justamente presidente da Comissão da Mulher Advogada, está trazendo para a gente todos esses esclarecimentos. E aí, Dani, me chama a atenção uma temática que é muito importante, muito comum hoje, é como se dá esse assédio moral ou sexual no ambiente virtual. A gente tem aí o teletrabalho, a gente tem aí pessoas trabalhando de forma virtual e que tem cobranças excessivas, tem forma do chefe ou da chefe lidar com essas pessoas que não são corretas. Queria que você citasse um exemplo para que a gente também despertasse para o telespectador quando ele também está sofrendo esse tipo de assédio de forma virtual. Perfeito. Eu acho que as tecnologias, elas trazem, em parte, instrumentos que auxiliam trabalhadores e trabalhadoras, que facilitam o desempenho de determinadas funções, mas, ao lado disso, esse ambiente virtual, ele apresenta um novo terreno, um novo território também para a prática de comportamentos ilícitos. Então, muitos trabalhadores e trabalhadoras passaram a sofrer perseguições, ameaças de cunho profissional ou de cunho sexual dentro desses espaços virtuais, através de suas redes sociais, principalmente. Então, às vezes, trazendo aqui exemplos de cyberbullying, de assédio virtual, de conotação moral, às vezes, esse trabalhador, essa trabalhadora está sendo ali vigiado, perseguido virtualmente. Tipo, olha, você tem um prazo ainda aqui e está fazendo o que aí, curtindo o seu final de semana na praia? Você tem coisa para fazer, vá, vai trabalhar. Então, ali, aquele trabalhador sendo constantemente constrangido dentro do seu horário livre, fora do seu horário de trabalho, no momento que deveria ser um momento de lazer, ele está sendo ali perseguido ou perseguida virtualmente dentro de uma prática abusiva no âmbito das relações de trabalho. Ou, ainda, práticas de conotação sexual, ameaças, cantadas insistentes através das redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, principalmente aí no caso de mulheres sendo vítima aí dessa perseguição virtual, nesse outro exemplo aqui que eu trago, de conotação sexual, através das suas redes de comunicação virtual. Então, são práticas que encontram aí no ciberespaço um novo termino e, muitas vezes, uma sensação de anonimato, né, Balma vai falar disso. A internet, ela abre um portal para novas práticas criminosas, para novas práticas ilícitas, porque, por alguma razão, as pessoas se sentem impunes, invisíveis, né, anônimas dentro desse ambiente virtual, mesmo quando são diretamente identificadas. A sensação que você tem é que é um espaço em que pode tudo, né, e o direito, ele está aqui para regular isso. Que bacana, é bom que a gente já trouxe, né, um pequeno alerta para você que está em casa, que está acompanhando, que pode, né, estar sofrendo aí o assédio moral ou sexual, seja no seu ambiente de trabalho, ali presencialmente ou de forma virtual e nem sabia. A gente está com o tempo aqui correndo, né, a gente vai para um breve intervalo agora. No próximo bloco, a gente vai falar sobre causas e consequências, Dani, e aí fica a pergunta até para você ficar pensando um pouquinho. Tem algum responsável, né, por gerar esse assédio, seja moral ou sexual? E entendo, né, esse responsável, como é que ele é punido? Porque tem que ser punido de alguma forma, né? Então, você que está em casa, aguarda aí um minutinho só, o intervalo é rápido. A gente volta já já. Rápido, né? Tá vendo só? A gente já está aqui de volta com o nosso OAB na TV, aqui na tela de forma virtual, aproveitando, né, o legado da pandemia, que é essa conectividade, essa aproximação com quem está distante, mas continua aqui pertinho, compartilhando conhecimento. Doutora Daniela Portugal, presidente aí da Comissão da Mulher Advogada. A gente está tratando de assédio moral, de assédio sexual. E eu deixei no intervalo as pessoas refletindo, Dani, sobre essa questão do se tem alguém que causa o assédio, né? A gente ouve muito na mídia, ah, foi assim, mas também com aquela roupa, com aquela postura no ambiente, de forma geral, infelizmente, me perdoem, mas responsabilizam muito a mulher, né? Seja pela vestimenta, seja pelo porte físico, seja pelo estilo, né, da pessoa. E nós, mulheres, acabamos sendo muito culpadas, principalmente pela questão do assédio sexual. E aí eu te pergunto, existe, né, um responsável? E outra coisa, em identificando ali o crime, como é que a pessoa é responsabilizada e punida? Vamos lá. Primeiro, isso é muito importante, tá? Numa relação entre pessoa que assedia e pessoa assediada, o culpado é sempre o autor do assédio. Então, nós não vamos discutir, em hipótese, alguma culpa de vítima, tá? O direito penal, inclusive, não discute culpa de vítima. Então, independente da roupa, independente do local, independente de quem seja a vítima de assédio, ela é vítima e ponto final. Não iremos entrar em discussão sobre qual roupa estava sendo usada, em que tipo de ambiente a ação se desenvolveu. Todas as práticas de assédio, independente do local em que se desenvolvam, elas devem ser processadas, investigadas e punidas devidamente. Bora falar um pouquinho assim de lei, Dani? Tem lei pra isso, né? É bom a gente alertar. Esse é um outro ponto muito importante, Milena. Pelo seguinte, quando a gente está diante de uma prática ilícita, essa prática ilícita, ela pode gerar consequências em diferentes esferas. Tanto diferentes esferas dentro do direito, quanto diferentes esferas fora do direito. Então, vamos supor, por exemplo, que eu trabalhe numa empresa privada e que seja vítima de um assédio sexual. Eu posso tanto buscar internamente nessa empresa quais seriam os canais de atendimento, e hoje existem muitas instituições privadas que possuem seus próprios setores de compliance, suas próprias ouvidorias. Então, eu posso, por exemplo, buscar isso administrativamente, posso buscar um conselho profissional e posso buscar, no caso de advogadas e estagiárias de direito, posso buscar a OAP. Para, além disso, em sendo uma prática de assédio sexual, eu poderei buscar delegacia, já que se trata de crime. Poderei buscar o Ministério Público. Então, conforme seja a prática de assédio sofrida, eu vou poder buscar diferentes canais. Então, se for um assédio moral, eu posso buscar tanto a justiça trabalhista, quanto eventuais órgãos administrativos que estejam à minha disposição. Então, um assédio moral na advocacia, eu posso buscar tanto a justiça trabalhista, em sendo caso, efetivamente, de uma relação de trabalho, quanto poderei buscar a OAP. Em sendo prática de assédio sexual, no âmbito do exercício da advocacia, eu poderei buscar tanto a OAP, quanto delegacias ou Ministério Público, já que se trata de crime. E aí, o crime de assédio, ele depende de uma relação de hierarquia. O agressor, no assédio sexual, ele precisa estar em uma posição de hierarquia superior, de ascendência no cargo, com relação à vítima. Mas aí, muitas vezes, a gente se depara com a vítima que está sofrendo um assédio sexual praticado por alguém que esteja na mesma relação horizontal, um colega de trabalho. Isso será crime de assédio sexual? Não, não será crime, mas ela ainda assim pode buscar a atuação da OAP, porque se trata de um ilícito no âmbito do nosso estatuto. Então, quais são os canais de controle? Isso vai depender de qual é a modalidade de assédio, qual é o perfil do sujeito agressor, qual é o local em que essa prática se desenvolveu. Daí, hoje, a gente tem no âmbito da OAP um canal específico de atendimento, porque quando a vítima traz para nós o assédio sofrido, a gente já vai informá-la quais são as possíveis linhas de atuação para além da atuação da OAP especificamente. Muito bem, a gente recebeu uma pergunta aqui na internet que é até bem delicada, assim. Por exemplo, quando se fala de prevenção, é muito sensível a gente falar de como previne um assédio. E aí é o seguinte, A prevenção ao assédio pela vítima é importante, apesar de ser bastante difícil fugir dele, principalmente em ambientes profissionais, quando o contato com o assediador é constante. O que é indicado para evitar o assédio? Aí eu já pego um gancho na sua resposta anterior, quando você citou que o cara é superior a mim, eu estou lidando com ele ali, ele é meu chefe, como é que eu não vou encontrar ou vou negar um diálogo com esse chefe, mesmo não me sentindo confortável em estar ali trocando palavras ou recebendo alguma ordem, alguma função dele, né? Que dica você daria e qual o caminho melhor? Vamos lá. Quando a gente pensa prevenção, a primeira forma e a mais garantida de se prevenir é através da informação, do conhecimento e da educação. Então, não são as vítimas que devem ser educadas a não serem assediadas, são os agressores e, eventualmente, as agressoras que devem aprender a não agredir, a não invadir o espaço do outro, da outra. Então, é muito importante que a gente entenda quem tem o dever de aprender, quem tem o dever de aprender são as pessoas que praticam essas condutas abusivas, essas variadas formas de assédio. Então, a informação e o conhecimento são vias de prevenção e vão ser trabalhadas tanto informalmente na faculdade, nas escolas, dentro de casa, quanto, eventualmente, através das vias de controle e de tutela formal, através do Estado, eventualmente, através da intervenção das nossas polícias, pensando em práticas de assédio que configurem crime, como é o caso, por exemplo, do assédio sexual. Então, a informação, o controle formal e o controle informal são vias de prevenção. A gente pode pensar também em políticas institucionais que venham a premiar ambientes de trabalho, e aí, tomando o exemplo da advocacia, que sejam plurais em termos de gênero, em termos socioeconômicos, porque, quanto mais plural for o perfil daquele ambiente de trabalho, menor será a possibilidade de a gente ter a prática abusiva do assédio naquele ambiente, porque se trata de um espaço de trabalho em que se há o costume de lidar com a diferença, o costume de se respeitar o outro, seja esse outro, seja essa outra, quem for. Então, ambientes plurais, eles previnem isso, daí a necessidade de se pensar estratégias institucionais que venham a premiar a pluralidade nos ambientes de trabalho, como é o caso, da necessidade de se premiar a ambientes plurais no exercício da advocacia, porque se eu estou num escritório da advocacia que só tem sócios, homens, que tipo de amparo eu vou ter se eu for relatar uma prática de assédio? Eu não vou me sentir segura em recortar essa prática de assédio. A criação de ouvidorias internas, tanto em ambientes públicos quanto em ambientes privados, é muito importante. Então, quanto mais complexa for a estrutura de trabalho, mais indispensável é a criação de canais específicos de comunicação em que a vítima se sinta segura a reportar esses fatos. Então, são também vias de prevenção, já que o ideal mesmo é que essas práticas não aconteçam. Então, quando a gente pensa em canais diretos de comunicação, campanhas informativas, ações institucionais voltadas a ambientes culturais, são vias ali de prevenção para um futuro que eu espero não estar tão distante, em um futuro livre de quaisquer práticas de assédio, não apenas no exercício da advocacia, mas também em todo e qualquer outro setor. Importante. Eu gosto de conversar com a doutora Daniela porque, assim, uma pergunta ela já discorre de várias outras temáticas que eu iria abordar. E aí já fica a dica aqui para você que está em casa, que está acompanhando esse programa. Essa live, essa edição do programa, ela fica salva ali no YouTube da TV Alba e também da OAB Bahia. Se você tem qualquer dúvida, você pode mandar um direct para a gente também na TV Alba ou no Instagram da OAB porque esse programa aqui, ele já serve até como um treinamento para o seu escritório, para a sua empresa. Se é algo que não pode faltar nas empresas, a gente vê muito curso, muita temática, empresa de vendas para bater metas de vendas, empresa de comunicação, falando sobre postura profissional, segurar o microfone, estou dando o exemplo que é da minha área, mas essa questão do assédio é uma temática que tem que estar presente. Imagino que deve ter muitas causas relacionadas a esse tema e aí você já citou algumas questões, Dani, sobre como os escritórios devem lidar, quando tem ali uma ouvidoria, quando tem uma forma de receber aquela pessoa que foi vítima. Eu te pergunto, tem algo mais que esses escritórios, que essas pessoas podem fazer para acolher essas vítimas? Bom, os escritórios hoje, eles precisam estar preparados, inclusive, para ações imediatas, intervenções imediatas em casos de denúncia da série. Então, se eu, por exemplo, reporto que um colega meu de trabalho está praticando contra mim cantadas insistentes, eu vou continuar fazendo audiência junto com ele, e a gente vai continuar ali dividindo processos, os escritórios, eles precisam pensar em ações imediatas que visem a contornar essas situações para que a gente não esteja obrigando, forçando a vítima ali a uma situação de sobrevitimização, de renovação do processo traumático. Então, é importante que se intervenha e que se intervenha com celeridade, porque a gente sabe que a demora na atuação nesses casos, a intervenção excessivamente tardia, ela vai gerar um grave prejuízo. Então, é sempre ter o cuidado, por um lado, de respeitar o direito de defesa, de respeitar o contraditório, de se criar um trâmite de processamento devido, em homenagem às garantias do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, mas ao mesmo tempo sem expor essa vítima a uma situação desarrazoada de vitimização em razão da demora na oferta de uma prestação jurisdicional, de uma tutela ainda que administrativa diante desses casos. Então, precisa haver um canal celeri de comunicação que esteja apto a adotar medidas já ali de intervenção imediatas, desde que, como eu disse, respeitado o devido processo legal contraditório e ampla defesa. Com certeza, sair do institucional e partir para ações práticas, isso a gente está falando, lógico, com esse recorte para a advocacia, mas se estende a todas as empresas também. Para finalizar, Dani, estou aqui sendo sinalizada três minutinhos, queria que você falasse um pouco sobre o trabalho da comissão, eu sempre gosto de deixar aqui essa oportunidade para quem está em casa de participar ativamente das comissões, conhecer aquele dia a dia e aí eu deixo essa bola para você, para você fazer o convite para as advogadas e advogados que se interessem por essa temática. Muito obrigada por essa oportunidade porque eu quero convocar advogadas, advogados, estagiárias e estagiários de direito para estarem hoje conosco no lançamento da campanha OAB Bahia contra o assédio. Essa campanha é uma campanha que vai envolver um complexo de muitas práticas institucionais, dentre elas uma atuação informativa da OAB explicando em roda de conversa que também vai acontecer hoje, explicando as várias formas de assédio, como também apresentando o nosso protocolo de atendimento que se dará através da auditoria da mulher advogada que poderá e deverá ser procurada por advogadas e por estagiárias de direito que se percebam vítimas de quaisquer modalidades de assédio, não apenas moral e sexual, como o mais comum, mas também o assédio virtual, o assédio processual, então a gente vai discutindo essas várias formas e as vias, obviamente, de enfrentamento. então é uma ação muito importante, começa aqui, mas seguirá ao longo de toda a nossa gestão com uma série de práticas, então é muito importante que todo mundo esteja acompanhando. Muito bem, muito obrigada pela sua participação, pela entrevista, pelas dicas, por troca, de tanto conhecimento que você tem, a gente está aqui com o nosso OAB na TV de portas abertas para que outras oportunidades como essa aconteçam, obrigada. Muito obrigada, Milena, e principalmente por estar sempre trazendo temas importantes, você é uma grande aliada nesse processo, então acho que tanto o jornalismo quanto a advocacia são profissões que precisam estar conscientes da função social que cumprem e direcionem suas atividades para esse fim, então parabéns pelo trabalho que você desempenha e que estejamos aí juntas divulgando esses assuntos e conscientizando cada vez mais pessoas sobre a importância desses temas. Aí eu agradeço ao nosso produtor Dalmi, agradeço a toda a diretoria da OAB Bahia que faz acontecer, a diretoria aqui também da TV Alba que juntos seguem aí com essa troca de conhecimento e informação com o objetivo de levar tudo isso para você que está em casa, para você que nos assiste. Semana que vem tem um outro programa de estreia do nosso OAB, sempre quinta-feira a partir das 14h30 aqui na telinha da TV Alba e nas nossas redes sociais. A gente se encontra. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho